E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui são os capacetes da Pils É um capacete completo Ele tem viseira interna, narigueira Toda a forração dele é removível O fecho é micrométrico Ele tem as saídas de ar aqui atrás, ó Três de cada lado, uma em cima Tem as ranhuras Viseira dele é 2mm anti-risco Casco todo em ABS injetado Entrada de ar aqui na frente, no queixo Duas entradas de ar na cabeça Todos os refletivos dele são pretos É o famoso Icon Esse é um capacete básico Básico no preço, tá? O preço dele hoje é bem básico Ele é muito leve A viseira dele é de fácil remoção, de troca fácil Então você pode trocar ela muito fácil Aqui é só levantar ela aqui, ela já troca O óculos, pra levantar o óculos É na lateralzinha aqui É um capacete pra quem usa no dia a dia É muito bom por ele ter o óculos Ele tem essa narigueira alta Bavete mais longa que o normal Ele tem suporte pra você prender ele na moto Algumas motos aí da Yamaha, Honda Tem o local exato onde você pode prender o capacete Ele tem nas cores sólidas Que é o preto brilho, preto fosco E ele tem nos coloridos também, tá? É um capacete básico Com preço acessível Peso 1,290 kg Podendo variar aí 50 gramas de tamanho, tá? Aqui na Upmoto você encontra esse capacete E toda a linha Pius Icon Em até 10x sem juros A vista tem um super desconto Tá bom? E a gente envia pra todo o Brasil E a gente tem peça de reposição pra ele também Tá bom? Então quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Quer comprar pelo site e receber em casa? É upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Galera, segue a gente aí no YouTube Se você quiser fazer alguma pergunta No nosso YouTube Pode fazer que a gente responde, tá? Chamar pelo WhatsApp Que é 011-99806 Pode chamar que a gente vende por lá também Valeu? Galera, segue a gente Deixa um like E até mais Tchau, tchau